E é tanto pá Mas eu tomei de ser Tudo ia leixar Desordem ia matar em meu três Mas eu, mas eu Tomei de ser Sabe baby Pior que não poder upar É a sua mulher Estar com outro cara Como não tem o que fazer O que a gente pode é fuder Cara, não é ser chato, cara É ser legal, cara Vocês que não conseguem entender O quão legal eu sou Entendeu? Cara, o banheiro Tô me mandando um pouco E me cantado